Música Olá galera, pessoal curte o canal Dicas e Pesca, sejam muito bem-vindos Hoje vou apresentar para vocês uma coisa muito simples Agora que estamos na época do inverno, muita gente às vezes para para dar uma manutenção no seu equipamento de pesca Eu estou aqui com duas varas que eu uso muito E elas estão com o cabo sujo Esse de cortiça, está meio sujo E o de EVA, que está um pouco marcado Então eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para esses dois tipos de vara Com esses dois tipos de pegadores Bom, no caso de cortiça Eu gosto de usar a bucha um pouco umbedecida com água Esse lado amarelo, um pouco de multiuso Então eu dou umas gotas de multiuso Veja mesmo, outro similar E dou uma passada Assim E vou esfregando Notem que já de cara ela começa a esbranquecer E a bucha vai ficando suja À medida que você vai fazendo isso daqui O ideal é que você vá lavando a bucha Então você vai fazendo a sequência nela todinha Ok? Umedece bem Depois você volta O legal é que com a bucha assim Você não agride tanto o cabo Claro que se tiver com É... Se ela estiver muito, muito suja Né? Se ela estiver muito, muito suja Você vai ter que virar para a parte verde Mas você passa bem pouco, tá gente? Então esfrega com muita vontade Tá? Bem aos pouquinhos Só para entrar nas ranhugas Assim, ó Assim, nessa parte Assim, você faz assim Bem devagarinho Ó Que ela já vem limpando Ok? Depois de feito isso daqui Não precisa muito Só um pouquinho Só para ela poder tirar o excesso Depois vocês vão passar na bucha De final Tá? Ao final de lavar Ou de limpar Que nem está vendo aqui a diferença Essa parte já está bem limpa E a parte aqui está bem suja Tá vendo? Que eu não limpei Para você ver que dá Uma diferença bem legal A vara fica como nova Tá? Vou tirar a espuma aqui Para vocês verem Ó Já dá uma diferença bem grande Tá? Vou fazer essa outra parte aqui Para vocês verem Como é que funciona Vou botar um pouco mais De uso E vou dar uma esfregadinha aqui Para vocês verem Esfregando Um pouquinho Ele vai penetrando E vai limpando Deixando bem clarinha Tá? Já clareou bastante Dá uma clareada bem boa Aí depois de toda Ela pronta O ideal O que que é? Você pegar Botar embaixo da água Tá? Lavar aí Na torneira Aí Né? Com a bucha mesmo E tal Com um pouco de detergente Para tirar o produto Tá? Aí é o simples Simples Aí você lava A bucha Com um pouco de detergente Ó A diferença que ela ficou E você lava com detergente Ela todinha Depois põe na corrente E de boa Tá? Essa é a de EVA Certo? Já no caso da Aliás Essa é de cortiça Já no caso da de EVA Para você tirar essas marcas Você vai lá escondidinho Na caixa da De manicure Lá da sua Sua mãe Ou da sua esposa Que é no meu caso Pega um pouco de algodão Aqui assim E vai atrás da acetona Esse aqui é o componente Que você vai usar Mela um pouco de acetona Assim ó Um algodão E aonde tá a marca As marcas Do EVA Você vai passar assim Passa nele por inteiro Ok? Ó Assim mesmo E aí começa a dar uma esfregadinha Mais a parte que tá Marcada Bem mais marcada O que que vai acontecer aqui O EVA Vai ficar macio novamente E as marcas vão sumir As marcas de mão vão sumir Tá? Além de limpar Tá? Além de limpar No EVA O ideal é que você faça assim Com a acetona Ok? Tá dando diferença já Já deu diferença Ó Faz aqui Onde você apoia o dedinho Também aqui ó E ela vai ficar como nova Tá? Aí você deixa secar Se quiser depois Dar uma lavada A mesma coisa Ó como fica suja Né? Sai toda a sujeira Do trabalho Com a vara Direto Então Ela vai ficar Limpíssima Ok? É só esperar secar Ou não É Ela vai mostrar já já Eu vou deparar aqui Pra vocês poderem ver Que saiu a marcação Da mão Tá vendo? Deixar um pouquinho aqui Ela vai secar Nós vamos notar Que ela até Tá com brilho Porque a acetona seca De imediato Olha só Não sei se dá Pra vocês perceberem Na real Ó Mas ó A marca da mão Sumiu Né? Praticamente sumiu E depois é só levar Em água corrente Com detergente Dar uma lavada Pra tirar o produto E tá pronto Tá gente? Então Essa é a dica de hoje Espero que tenham gostado Que tenha ajudado alguém aí Algum pescador Tá querendo saber Como é que faz Pra limpar a vara Limpar o cabo da vara Deixar como nova Então fica aí A minha dica Se inscrevam no canal Curtam a nossa página No Facebook Tá? Dá um joinha aí No canal Pra ajudar o canal aí Ok? E dá uma olhada No nosso site RivaldoRibas.blogspot.com.br E baixa o nosso site Para o aplicativo Do seu celular aí Tá? Tá aparecendo a sua telinha Ok gente? Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau